Oi, gente! Tudo bem? Até fiquei rouca. Gente, vim aqui hoje no vídeo com a Paulinha. O que nós vamos fazer hoje, filha? Gravar. Nós vamos colocar roupas iguais, roupas de mãe e filha. Gente, nós vamos colocar roupas iguais, roupas de mãe e filhas. De mãe e filha. Já deixei separadinhos os looks dessa vez. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E vamos lá ver esse vídeo. Bom, gente, já tem vídeo aqui no canal sobre esses looks de mãe e filha. Já gravamos aqui pra vocês, mas da outra vez a Paulinha não podia aparecer. E dessa vez ela vai aparecer com a roupa e tudo mais. Pra vocês verem como que ela tá animada pra gravar esse vídeo, né? Oh, meu Deus! Mas então, nós vamos fazer assim. Nós estamos aqui, lindas e belas. Vou lá, vamos nos trocar e a gente já volta com o primeiro look. Então, vamos lá! Gente, então, o primeiro look! Ó, o primeiro look, então, é essa roupinha azulzinha que a gente tem igual. Como que é? Você tá fazendo? Com a sandalinha, acho que tá dando pra vocês verem daí. Esse lookinho, assim, é como eu falei no outro vídeo. Eu não faço exatamente idêntico, né? Mas é o mesmo estilinho, o mesmo modelinho da mão aqui pra mim. E aí a gente tá bem assim, bem parecido. Quando eu coloco esse vestido, essa roupa, eu coloco um cintinho aqui, marcando aqui em cima. Mas como não tinha pra ela e o dela é mais pra baixo, aí eu deixei assim mesmo. Ô, mãe! Eu posso pôr aquele cinto que você me deu? Não, nesse look a gente vai ficar sem cinto. Aí no outro talvez a gente coloque, tá bom? Vamos dar uma voltinha, então, pro pessoal ver nosso look. Dá a mãozinha aqui. Vamos passar pra cá, pro pessoal ver o look. Dá uma volta, né? Nossa sandalinha também é do mesmo modelo, mas não é da mesma cor. Aqui não é ruim. Ué, mas o que que tem a ver? Porque nós estamos mostrando pro pessoal do YouTube, não na rua. Quando a gente for sair na rua, a gente põe essa roupinha, né? Ficou chique? Você gostou? Bate aqui, então. E aí, ops! Levou um chão. Vem, vem, direitinho agora. Esse é o primeiro look, gente. Depois vocês vão votar, hein? Vocês vão votar qual look tá melhor. É só você vir mais pra trás, que aí eles conseguem te ver. Vem mais pra cá. Eu tô mais tranquila, que eu consigo fazer. Ah, entendi. Ela tá mostrando o que ela consegue fazer. Vai trombar na câmera, meu Jesus. Bom, então esse foi o look 1. Vamos lá pro look 2. Tcharam! Quase que a gente cai. Meu Deus. Gente, esse é o segundo look. Eu tô de saia, porque eu não tinha um short do mesmo tom que o dela. Aí o vestidinho dourado, a mesma sandalinha, coloquei nesse look. E ela também com a camisetinha vermelha. E o shortinho. Bom, gente. A gente já tem um look meio parecido lá no Instagram, que a gente tirou no Dia das Mães, de 2020. Só que a gente tava com uma saia marrom. Na verdade, eu tava de saia e ela tava de shorts. Mas era da mesma cor. E é isso, gente. Esse daqui, então, é o look 2, tá? Estamos aqui. Mãe e filha. Do mesmo jeito. Ela não para de pular. Não sei o que aconteceu com essa criança hoje, Jesus. No último look, ela vai tá pingando de suor. Fala com o pessoal, já que você quer conversar, senhorita. Gente. A gente achou... Pode deixar. É do cinto. Fala. A gente achou um quadro de peixe. Ah, é o quadrinho que tá aqui. Gente, então esse é o segundo look. Já vai deixando aqui nos comentários qual que vocês estão gostando. Ó, então daqui a pouco a gente volta com o terceiro look. Um, dois, três e... Já! Essa é a entrada mais feia que vocês já viram. Gente, ó. Esse look aqui, eu busquei mais assim, colocar... Filha, eu não falei que é você que tá feia. Eu falei o jeito que a gente entrou. Tá bom? Você tá linda. Eu acho que ela não entendeu. Ó, só que tá um pouquinho comprido ainda pra ela esse vestidinho. Tá um pouco grande. Porque eu acho que ele é tamanho 8. Mas foi a roupa que eu achei assim que ia combinar. Que a minha é de bolinha, a dela também. Nem todos os looks, né? De mãe e filha precisa estar exatamente idêntico. Mas mãe, a sua não é mãe da minha. A sua é bem pequenininha. É, mas é de bolinha também. Pra ficar chique as duas junto de bolinha. Olha só, gente. Então as duas... Fica paradinha e reta pro pessoal ver sua roupa. A sandália, gente, chegou pra ficar, né? A gente não tirou mais. Mas o bom é que tá combinando com todos os looks. Gente, então esse é o terceiro look. Comenta aí o que vocês estão achando. Qual que vocês gostaram. E não esqueçam de seguir lá no Instagram. Arroba Camila Capelin. Que eu vou postar todas as fotos lá. Dá a mão. Deixa eu... Dá a mão. Vamos dar uma voltinha? Gente, então ó. Vamos dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Nem sei como que tá atrás. Essa blusa eu deixei ela mais soltinha mesmo. Por quanto que ela tá de vestidinho. Achei que ia ficar melhor. Tá? De novo. E agora, gente, eu vou... Nós vamos mostrar... Vamos de novo dar uma voltinha. Vamos de novo dar uma voltinha, gente. Que ela gostou de dar uma voltinha com esse look. De novo. Nossa, misericórdia. Vamos ficar tontas. Ó, a xuxinha dela também eu não fiquei mudando. Mas aí, por exemplo, dava pra pôr uma preta bonita, né? Ou um lacinho dourado igual o da Minnie e aqui da roupinha dela. Gente, muito chique esse vestido, né? Mas eu acho que ainda tá um pouquinho grande pra ela. Ou talvez não, né? Depende da ocasião. Então, vamos lá pro próximo look. Gente, agora o último look que nós vamos mostrar pra vocês. Que nós vamos entrar com aquela entrada triunfal. Um, dois, três e... Ui! Gente, esse é o último look que nós viemos mostrar. Olha só que princesinha. Fiz uma composição com uma camisetinha e um vestido. Que eu achei que ficou o máximo, mas ela tá morrendo de calor. Então, a gente vai tirar rapidinho, né, filha? A mãe colocou um short e uma blusinha no mesmo tom. E a sandália, a mesma. Comenta aí, gente. Mas, mãe, eu queria trocar. Nós já vamos trocar. Já vamos falar tchau aqui pro pessoal. Comenta aqui embaixo. Fala pro pessoal. Comenta qual roupa vocês mais gostaram. Comenta qual roupa que vocês mais gostaram. Isso. Então, deixa aqui embaixo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Hoje a Paulinha não tava muito animada pra fazer esse vídeo. Vamos ver se no próximo ela volta mais feliz, né? Vamos dar a última voltinha. A última voltinha. A última voltinha. Com a roupinha. Com a roupinha. Mamãe, você faz assim e eu faço assim. Então vai, faz assim. Um, dois, três e já. Ai! É! É! Uhul! Lindas! Pera aí, mãe. Gente, curte esse vídeo que deu um certo trabalho pra fazer. Pera aí, mãe. Eu pode fazer assim e eu faço assim e você. Ixi, isso daí eu acho que eu não vou conseguir, não. Que minha coluna não tá muito boa. Um, dois, três e já! Eu! 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 Acho que nós vamos vir fazer um vídeo fazendo ginástica. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer assim. Mais duas. Calma, eu nem cantei. Vai. Um, dois, três e já! Gente, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Tchau!